Bom, vocês moraram lá e se conheceram lá? Onde vocês se conheceram? Sim, nós nos conhecemos lá mesmo, em Fabriciano, né? As festividades de igreja, né? Ah, sim. Aí nós nos encontramos numa dessas festividades. Vocês nasceram no lar cristão? Não. Não? Como é que foi a conversão de vocês? Como Jesus nasceu no coração de vocês? É, no meu caso, foi aos 19 anos, né? Estava visitando a igreja evangélica e eu me encantava com a mocidade louvando a Deus com tanto fervor, né? E aí eu gostei tanto que eu comecei a sentar junto com os jovens. Eu queria ficar cada vez mais próximo deles. E foi até engraçado porque um dia a pastora me confundiu com um dos jovens e me chamou pra louvar junto. E eu acabei indo no meio deles. E a partir dali eu não quis mais ficar longe. Foi profético mesmo, né? Foi verdade. Te chamou pra você nunca mais sair. É verdade. E foi até hoje, na presença de Deus. Graças a Deus. E você, Ronaldo? Eu, na verdade, eu também me converti aos 19 anos, né? E na minha vida aconteceu da seguinte forma. Uma senhora de aproximadamente 70, 75 anos me evangelizou, chegou até minha casa, falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida. E naquela época eu tinha aproximadamente 17 anos e eu ainda falei com ela, né? Que eu era muito novo. Aquela coisa de adolescente, né? Eu sou muito novo e eu me recordo como se fosse hoje, Marcia. Eu falava com ela que eu ia me converter só depois dos 40 anos. E olha que eu não tenho 40 ainda, tá? É, você é novo ainda. Eu falei com ela que eu ia me converter só depois dos 40 anos. Passou aproximadamente dois anos, eu mudei pro estado do Paraná e lá na região metropolitana de Curitiba, aos 19 anos, eu conheci o Senhor Jesus. Ah, vocês dois estão com 19 anos. É. É, com a mesma idade. Não que vocês tinham na mesma época, na mesma idade, né? Mas que coincidência, né? É verdade. Que benção. E aí vocês se conheceram, então, mas quando é que você voltou pra cá e foi pra lá, pra Fabriciana e conheci a Rose? Na verdade, eu morei em Curitiba durante quatro anos, né? Voltei pra... Depois desses quatro anos eu voltei pra Timóteo. E depois desse período ainda, eu fiz uma outra viagem. Hoje, morei dois anos e meio na Itália, retornei da Itália e depois eu conheci a Rosa. Conheci a Rosa, eu tava com 32 anos. Ah, então você morou na Itália. O que você foi fazer na Itália? Na verdade, eu fui a trabalho. A família tava passando por uma situação um pouco delicada, financeiramente falando. Eu fui, na verdade, a trabalho. Trabalhei lá durante dois anos, né? E depois desses dois anos, eu voltei pra cá. Aprendeu italiano? Pouco. É? Pouco. Porque dois anos não dá pra aprender muita coisa, mas dá pra aprender um pouquinho. Algumas palavras dá, né? E voltou. Como é que foi a vida de vocês? Depois que vocês casaram, vocês passaram dificuldades? Dificuldades também em relação a questionamento da fé? Ou nunca passaram esse questionamento da fé, do cuidado de Deus, apesar de dificuldades financeiras pelas quais vocês passaram? Ah, sim. Sempre tem um período, né? Muito difícil que a gente pergunta pra Deus. Meu Deus! Onde que a gente precisa acertar pra sair dessa situação, né? Mas nunca deixamos de buscar. Questionavam, mas buscávamos. Porque queríamos a resposta, né? Sempre buscando. Apesar de toda dificuldade, vocês sempre foram fiéis a Deus. Sempre. Sempre amando a Ele, obedecendo a palavra dEle. Como um presente pra Ele, né? Pra Jesus. As pessoas do Natal trocam tantos presentes, gastam tanto tempo correndo daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali. Os shoppings lotados, sem saber o que comprar pra um, pra outro. E se esquecem que o que mais... E esses presentes nem são pra Jesus, né? São um pro outro. E se esquecem de presentear o verdadeiro aniversariante, que é Jesus. E a vida de vocês, com certeza, é um presente pra Ele, né? Graças a Deus. A sua fidelidade tem essa preocupação, né? Passe o que passar, mas com os olhos sempre firmados na promessa. Amém. Que as promessas de Deus não falham, né? Bom, a produção foi até a casa de vocês, né? Da Rosimeire e do Ronaldo, conheceram um pouco como é o cantinho onde essa família tão linda vive. Vamos ver. Ronaldo e Rosimeire moravam na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Ele veio primeiro em busca de emprego. Ela chegou pouco tempo depois, ainda durante a gestação de Davi. A maior dificuldade mesmo foi quando eu cheguei com ele, porque a gente não tinha um local apropriado pra estar. Nós tivemos muitas dificuldades financeiras mesmo. E até mesmo dificuldade também na gravidez, não foi isso? Isso, isso. No finalzinho da gravidez, né? Eu tive um aumento de pressão muito grande. Ele nasceu prematuro. Ele nasceu prematuro, isso. Nasceu com apenas 1,5 kg. Nossa, que pequenininho. Ficou bem pequenininho. E agora tem esse mostro gigante, desse tamanho? Tá. Graças a Deus. Superamos, né? Muita dificuldade mesmo. Ronaldo conseguiu trabalho temporário e por um curto período de tempo, um emprego fixo. As contas começaram a atrasar e o casal chegou a ficar seis meses sem pagar o aluguel. Graças a Deus a dona da casa é muito compreensiva. Nós chegamos, conversamos, esclarecemos pra ela a situação. E ela teve a paciência de aguardar, né? A gente conseguiu um emprego pra estar quitando esses aluguéis. Depois de receberem ajuda de vizinhos e amigos e conseguirem emprego também, tudo foi melhorando. Hoje, cada um trabalha em um turno e uma parte do dia, Davi fica na creche. Agora são novas expectativas, né? Novas esperanças, porque a gente, quando tá empregado, né? É outra visão que nós temos, né? Nós também trouxemos uma surpresinha, que a gente também trouxe aqui, ó. É muito legal. É muito legal. O seu João tá aqui me ajudando, ó. Vamos ver. Uma festa fácil. Toma, Luquinha. Como que fala? Como que fala? Hã? Obrigada. Obrigada. Agora eu quero... Sabe o que eu quero? Um abraço e um beijo e um feliz Natal. Aí. Eu vou ganhar? Vai dar um abraço, não, Tietinha? Um beijo? Dá um beijo, um abraço? Ah, que feliz. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijinho. Fala, feliz Natal. Feliz Natal. Fala, Luquinha. Feliz Natal. Fala, Luquinha. Feliz Natal. Fala, Tietinha. Feliz Natal. A história desta família vem sendo construída com muito amor e perseverança. Que eles sejam prósperos em tudo o que fizerem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.